Com um campainhinho, obrigado, depois devolva. Até perto destas propostas que eu tenho aqui de vestimenta... Eu não posso ver um pacto de noiva. Sim, sim. Onde é que eu consigo ir? Pode ficar aí, Francisco, pode ficar aí. Isto é o Mustang na Expo Eternamente Noivos. A Expo é uma zona gira, não é? É sim, senhora. Moderna. Por acaso eu frequentei várias Feiras Noivos, nunca o encontrei lá assim. Isto é um serviço que nasceu agora com pandemia. Isto é um serviço, vocês vão perceber para que é que está... Sim. Mas basicamente isto é meio a Expo Noivos, mas para aqueles casais que estão à espera. Exatamente. A pandemia também se divorcia de nós, não é? Claro. E para poderem dar aquele passo. Porque vocês, se calhar, até já perderam um bocado o entusiasmo, não? Já estão um bocado arrependidos. Não, não, não. Estou cada vez mais entusiasmada. Eu estou muito entusiasmada. Continuam. Sim, é exponencial. Mas eu não vou casar virgem. Pois não sei. É uma brincadeira. Não sei, não sei. Diga aqui um ar se não se sabeu. Mas pronto, independentemente de virgem ou não, também é uma coisa que nós não precisamos saber para organizar este dia de sonho. Por isso, eu se calhar ia aqui começar com umas propostas para o Francisco. Pode ser? Claro. Para a indumentária... Desculpa, Guimar. Vou só aqui. Para a indumentária, algo clássico e conservador. Um frac. Sim, parece-me bem. Parece-me. Um frac. Estava a pensar comprar um... Não precisa que nós temos... Oferece-me. Exatamente. Este serviço inclui o FAD. Depois podemos falar sobre preços. A nossa... A nossa sugestão. Já lá vamos, Guimar. Ah, estou-lhe a estragar o número. Não, não. Porque este adereço é fantástico. É o último grito, já vou dizer o que é que é. Mas basicamente este fato são quatro números acima. Certo. Isto porquê? Porque ainda está em fase de crescimento o Francisco, não é? Acha? E até ao casamento... Não sei. Ainda vai dar o pulo, de certeza. Não sei se estou. Não sei se estou. O que é que você sabe sobre a minha fase de crescimento? Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem uma margem de progressão, não é? Sim, sim. E sabe-se lá quando é que vai casar, não é? Exatamente. Vocês sabem, não é? Vocês podem casar amanhã, daqui a 10, 20, 20 anos. É verdade. É aqui que nós entramos. Pronto. Então está contente com... Sim, o fraco parece-me uma opção certa. Eu estava a pensar em comprar um assim e fico já com o problema resolvido. Pronto, fica já resolvido. E já agora, Francisco, uma curiosidade sobre a lista de convidados. Tem vindo a arriscar desde o início alguma malta do CDS? Ou para já continua tudo? Mas para acaso isso é verdade. Sabe que este último diferente interno que nós tivemos tem permitido clarificar a lista de convidados. Ok, já estamos a repetir. Portanto já estou a amelhar para poder investir, por exemplo, no tipo de acessórios que no casamento ficam sempre bonitos. É perfeito, pois fazemos logo essa lista. Guilmar, em relação à indumentária, nós temos a nossa equipa vasta a fazer um trabalho criterioso. Analisámos o agregado familiar e fizemos os costureiros, os melhores do país, a fazer o que realmente importa. Por isso, Guilmar, o que é que acha destas sugestões que nós aqui temos? Olha, está muito bem apanhado. O Bart, não é? Ele tem um fraco mesmo. Ele tem um fraco? Pronto, nós podemos depois também mudar, mas não ficamos por aqui. Não, não. Porque nós sabemos que não são um, são dois, certo? São dois. Muito bem. Parece bem? Ele é um senhor, se ele não nasceu para isto. Pronto. Não é bonito o meu cão? É, é muito giro, muito giro. Pronto. Isto era a nossa proposta em relação ao vestido da Guilmar. Eu para agora estava a pensar num fraco, mas já percebi que não quiseram arriscar e trocar aqui as nossas indumentárias. Não sabemos, Guilmar, sabe falar em 2045 qual é a moda, não é? Até chegarmos ao dia do casamento. O sofato não vai estar na moda com certeza. Não sabemos se é cíclico. Parabéns. Se é cíclico. Ou então já é um fato de 2045. Exato. Lá está, está à volta. Está à volta. E temos os adereços, que lá está, essas bengalas. As bengalas. Pode pegar na sua, a Guilmar. Adoro isto. Isto tem sido uma delícia dos noivos. É que nós sabemos que... Mas para a noite de nubesias? Isto é para a ida para o altar. Pode ser, lá está, daqui a 30 ou 40 anos, por isso, para apoiar até ao altar. Aquilo, por acaso, a mim dá-me jeito. Marcha nubesial em repito, não é? Esta bengala dá-me jeito, por acaso, ultimamente tinha-me feito falta. Para? Umas cacetadas? Para aumentar a minha capacidade de persuasão. Ah, pronto, lá está. Sabe que eu tive um fim de semana bastante turcolente. Agressivo. Eu só abenço a fazer piadas ordinárias. Não, mas olha, para mim não conta com isso. Porque um fim de semana... Mas se quiser, Francisco, pode levar para o próximo Conselho Nacional. É isso, eu vou pedi-lhe emprestada. Com certeza. Digamos que é um teste. Não, porque como dura muitas horas... Não consigo. Também pode ser. É verdade. Pronto. Já agora, falando do Conselho Nacional, eu deixo só aqui uma última proposta. Tem sido um conceito inovador que nós temos estado agora a lançar. Os noivos têm adorado. Que é, ao teletrabalho, ao teleteatro, quase, não é? Ao teleconselho nacional, telecasumento. Telecasamento? Casumento. Que é o casamento através do Zoom. Casamento. Ah, casamento. Isto, na ótica, se não quiserem estar eternamente noivos. Pronto. Tem este serviço, serve perfeitamente. Aliás, depois tem várias vantagens. Poupa-se, mesmo? Para já, Guilmar. Em termos de net, dados ilimitados até aos netários. Isso é na casa dos convidados, na casa de tudo. Perfeito, pronto. Depois, então, vantagens. Fatos, metade do preço, não é? Porque são contas daqui para cima. Poupa-se aí. Catering. Take away. Simples, eficaz, não é? Ou nenhum. Ou nenhum. Não dá um estar na sua casa, vai ao frigorífico. Não dá para distribuir. Até tínhamos pensado o Lubomir fazer o seu. Sim, sim, sim. Pode ser uma boa sugestão. Ele tirou bem as medidas. Pronto. É leve, não é indigesto. É, eu acho que podia ficar bem. Era ótimo, não é? Era agradável. Pronto. E depois, ainda temos também aquela parte, sabem que quando o padre começa a ficar chato, ou o senhor da conservatória fica mais calo, temos já o padrinho bêbado com a gravata na cabeça a fazer discursos, a solução está a um botão de distância. Mute. Não é? Solve-se. É simples. Eu estou fascinado. Estou quase a comprar. Pronto. É um serviço que vos permite casar, já amanhã quase. E nós até podemos partilhar a cerimónia. Eu estou na minha casa. Sim, fazemos várias aulas. E por que não? Posso fazer um PEC. Querem acompanhar aqui PEC para duas pessoas. Eu posso pôr aqui PEC para duas pessoas. Pronto. A lua de mel é que não queremos. Mas... Juntos não. Não, isto não convém. O Diogo aceitaria uma coisa. Essa eu não sei. Tem que consultar. Eu acho que o Diogo não está bem para aqui virado. Veja lá. Mas ele conhece bem também a Oliveira do Hospital. Pronto. E se vejam entre vocês, depois é uma questão de comunicarem. Eu tenho que consultar, tenho que consultar em mim. Pronto. Ela é que tem a última palavra. Também vou consultar. Nós até temos já um slogan para estes casamentos que é, telecasamento na saúde e na doença, até que a rede vá abaixo. Aparece. Aparece bem. É ótimo, não é? Então pronto. Tenho o meu contacto no cartão. Sim, senhor. Estamos em conta. Muito bem. Então alguma coisa para vos digam? Francisco, fico a bengala já. Obrigado, obrigado. Vou utilizá-la. E o Marco também quer de força, com certeza. Muito obrigado. Então até já. Pode aí sentar. Obrigado. Olha que bem.